Tiro do início. Certo. Ok. Beleza, então. Bom dia a todas e todos. Eu sou o Alan, sou membro da Sociedade de Debates da UFSC. E hoje a gente vai dar uma capacitação, que é uma aglutinação de outras capacitações sobre construção de caso. Então, as referências são no vídeo do Giovanni Begózzi, da Ina Rashid, do Luca, do Senatos, e também duas outras capacitações internacionais, uma do México e uma de um cara da Oxford, se eu não me engano. Então eu tentei aglutinar essas informações e trazer um pouquinho mais de substância em alguns tópicos e também adicionar algumas coisas que eu acho importante para que a gente consiga desenvolver o que é uma construção de caso. Eu vou fazer também um mix entre duas funções, que é tentar seu objetivo e tentar trazer exemplos. Eu não quero que essa capacitação fique muito longa e, tipo, chega momentos que eu só fico dando exemplos, exemplos e exemplos, porque isso deixa a capacitação um pouco maçante, mas também não vou tentar deixar ela abstrata o suficiente para, tipo, ah, meu Deus, o que está acontecendo? Então, qualquer coisa, se vocês quiserem alguma resposta específica, algum exemplo específico, peço que enviem no chat e se talvez o Cris puder entrar na live e puder selecionar ali alguns pontos, seria interessante para fazer essa administração, já que eu vou ficar com a tela aberta para apresentação. Mas se não rolar também, tranquilo. A gente dá aí um mix entre passar os tópicos e eu volto aqui na tela principal. Mas, beleza, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Janela de aplicativo, isso aí que eu quero. Ok, eu acredito que todo mundo esteja vendo a minha tela. Não sei se vocês estão me vendo. Se alguém puder só responder no WhatsApp ali e confirmar que vocês estão me vendo tudo, eu agradeço. Vamos ver aqui. Pode ser tanto no grupo da confirmação ou no grupo geral da SDD. Tá, ok. Tá, então vou considerar que está todo mundo me vendo. Beleza, o que é isso? É uma capacitação de construção de casos. Beleza. Qual que é a pegada? Isso aqui é o caso do debate. Percebam. Ah, deixa eu ver. Ah, ótimo. Beleza, Aliton. Obrigado. A construção do caso é a solidificação de algo fundamental para o debate. Vocês não ganham um debate com argumentos. Vocês ganham um debate com um caso. Depois que eu explicar as etapas de como se constrói um caso, vocês vão ver um desenho bem ilustrativo e bem prático do que eu estou dizendo. Mas fiquem com essa imagem na cabeça de uma estrutura grande que tem pilares e que ela sustenta uma ideia. Beleza. Qual o primeiro passo para vocês construírem um caso? Vocês têm que saber ler a moção. Essa não vai ser uma capacitação sobre leitura de moção. Tem várias capacitações muito boas. Até, inclusive, acho que da Alice Bertone e também da Julia Agach no curso de audificação do IBD. Então, deem uma conferida. Eu vou trazer um overview sobre todos esses tópicos gerais. E vários desses tópicos têm capacitações específicas sobre eles. Então, percebam que se vocês quiserem se aprofundar em alguma coisa mais específica de qualquer um desses tópicos, vai ter alguma capacitação que já existe ou a gente pode também produzir. Não se preocupem. Qualquer coisa vocês podem pedir para nós que eu e o Fazenda vamos dar conta de resolver isso aí. Beleza. Primeiro ponto. O que ela é a moção? Vocês precisam saber que tipo de moção está sendo proposta naquele debate. Então, a gente tem três tipos gerais de moção que elas podem tanto se intercalar quanto se aglutinar. O primeiro tipo de moção, que é bastante recorrente, é a moção de política. Essas moções de política sempre vão ter um verbo de ação. Então, o que vocês precisam saber nela? O que eu vou mudar? Então, são moções propositivas. Elas têm uma ideia de uma transformação do status quo. Certo? É bem fácil, bem objetivo. Beleza. Ponto número dois. São moções valorativas. São moções de moral. Então, o que algo é bom ou algo é mal? E, fundamentalmente, nesse tipo de moção, vocês têm que responder por que alguma coisa importa. Beleza. E o terceiro tipo de moção é a moção de agente. Então, eu sendo a pessoa X, o que eu vou fazer? Um exemplo bem prático é aquela moção do enquanto Michel Temer, eu me arrependo de ter dado o golpe. Então, quando você usa argumento, você não tem que explicar o porquê que o golpe foi ruim ou se ele não foi golpe, enfim. Você tem que mostrar o porquê necessariamente para o agente é melhor fazer A ou B ou se sentir feliz ou arrependido, enfim. Lá, lá, lá. Vocês nunca vão debater em terceira pessoa. A moção de agente, ela é fundamentalmente em primeira pessoa. E percebam, as moções de agente também não se tratam só de pessoas. Podem ser instituições, podem ser países. Então, é sempre importante vocês prestarem atenção em como ler as moções. E, muitas vezes, elas podem ser moções de agente valorativa, moções de agente política ou moção política valorativa. Eu acho que eu nunca vi. Mas elas podem estar sempre se intercalando ou se aglutinando. Então, basicamente, vocês vão encontrar esses três tipos de moções, certo? Beleza. Um adendo ao passo. Para moções de política. Toda vez que vocês construírem moções de política, vocês, como primeiro-ministro, seja da primeira oposição ou do primeiro governo, vocês precisam de um modelo de implementação. O que é isso? Vocês têm que, no mínimo, mostrar como vai acontecer essa mudança que vocês estão propondo. Então, primeiro passo. Vocês têm que delinear o que está sendo tratado. Então, esse aqui é o status quo. Esse aqui é o problema que eu tenho. Como é que eu pretendo resolver esse problema? Então, vou defender A por motivo B e a consequência será C. Percebam que, entre essas vírgulas que estão entre o A, o B e o C, é fundamental que existam links lógicos e passos suficientemente provados para que fique claro, para que não existam saltos lógicos entre eu vou defender A e vou tentar trazer um exemplo. Digamos assim, eu quero resolver o problema da segurança pública no Rio de Janeiro. Então, por quê? Porque as pessoas estão morrendo para caramba e a consequência é que as pessoas vão se sentir mais seguras. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou investir em robôs que são policiais. Fica um pouco abstrato e é difícil de provar que robôs policiais vão resolver o problema da segurança pública no Rio de Janeiro. Mas percebam que toda a construção até ali ela faz algum sentido, mas sempre lembrem de ser plausíveis. Depois eu vou tratar melhor isso na parte da argumentação. Então, o que vocês vão precisar mostrar? Como isso vai ser feito? Quem vai colocar isso em prática? Qual o resultado dessa proposição? E por que necessariamente isso é melhor? Percebam que sempre nos debates competitivos ou mesmo em debates políticos, debates na vida, enfim, tanto faz, você sempre tem que ser comparativos. Porque não adianta eu simplesmente dizer assim, ah, eu tenho o melhor carro do mundo, minha Ferrari é a melhor carro do mundo. Ok. Em qual sentido? Em comparação ao quê? Eu posso simplesmente pegar um caso na oposição e falar assim, não, o meu carro é o melhor do mundo e o meu carro é um Fusca. Por quê? Porque o meu Fusca ele gasta menos gasolina, o meu Fusca eu gasto com menos IPVA, o meu Fusca eu gasto com menos manutenção. Então, o meu Fusca é o melhor carro do mundo e não é a tua Ferrari. Perceba, então por mais que tu tenha um carro super poderoso de luxo e todas as coisas que vocês poderem adicionar, às vezes na comparativa vocês perdem. Por quê? Porque vocês não fazem essa sobreposição de ideias. E quando vocês não fazem isso, quem faz isso é o juiz. E quando o juiz faz isso, vocês perderam o debate. Porque vocês estão deixando com que uma terceira pessoa decida o que que é melhor e o que que é comparativo de verdade. Então, é sempre importante quando vocês terem esse tipo de moção, principalmente na moção política, mostrar, olha só, quando nós, quando o governo, quando a gente implementa essa moção, ela resolve esses problemas em comparativa com o caso da oposição que vai, tipo, piorar o status quo, que vai afetar mais as minorias, enfim, isso depende muito da moção. E também, outra coisa importante que talvez alguns vocês já saibam, mas é sempre bom levantar e reforçar, que é o seguinte, existe uma coisa que se chama Fiat do governo. O Fiat do governo é a possibilidade de debater a moção. O que que isso quer dizer? Se, digamos, a gente tá debatendo a moção de essa casa, ao invés de salvar o planeta Terra, colonizaria a Marte. Beleza, o governo vai lá criar toda a proposição, ah, a gente vai ter naves espaciais, enfim, lá lá lá, a gente vai dar um jeito de fazer. E aí vem a oposição e fala o seguinte, ah, mas é muito caro, ah, a gente não tem tecnologia suficiente. Na verdade, pra que a gente debata isso, a gente tem esses mínimos pressupostos de acreditar que a moção é executável. Então, nunca ataque essa probabilidade de, tipo, ah, a gente não tem dinheiro, ah, não vai passar no Congresso, ah, as leis não permitem. Sempre quando a gente tá debatendo algo, é porque aquilo é possível. Mas não se trata simplesmente de atacar a viabilidade daquilo, mas a execução. Então, quando vocês estiverem numa moção política, o que que vocês tem que atacar? O modelo de implementação e não a plausibilidade da implementação. Percebam que existe uma diferença bem grande e bem fundamental nesse tipo de modelo. E outra coisa, que eu também já reforcei aqui durante essa explicação, é a meta-análise. Toda vez que isso vai se caber muito mais nos adjuntos e fundamentalmente nos WIPs, que é, ok, a gente tem o caso A, o caso B, qual é o melhor caso do debate? O meu caso, ele responde, tipo, problemáticas A, B e C. O caso da oposição não responde A, B e C ou eles não abertam os envolvidos mais vulneráveis ou essa moção não é suficiente para resolver o problema. Então, essa meta-análise é sempre fundamental para essas moções de política. Por quê? Porque vocês vão comparar o que de fato ocorreu. A meta-análise também funciona para as outras moções, mas fundamentalmente ela é bastante útil nas moções de política, certo? Então, só deixa eu ver aqui se você tem alguma dúvida. Beleza. Certo, próximo passo. É o passo número 2, que é a visão do debate. São três coisas que vocês precisam anotar e vocês precisam saber sobre a visão de debate. 1. Qual é o status quo? Então, o que é o status quo? Vocês têm que saber o que está acontecendo no mundo. Por que necessariamente aquela moção é feita? Porque quando as moções são construídas, elas têm a pretensão de resolver algum problema. Elas têm a pretensão de solucionar alguma situação. Então, você tem que perceber como o mundo está agora. Essa é a primeira coisa que vocês precisam pensar durante o tempo de preparação de vocês. Número 2. O que vocês querem resolver? Eu sei que parece muito óbvio que eu lendo essas coisas, eu pensei assim, ah, que coisa idiota, qualquer pessoa faz isso. Porém, quando a gente está no debate, às vezes a gente está ali com pressa, tem assim, meu Deus, essa moção aqui, eu sei o que fazer. Tenham calma, tá ligado? Isso é importante. Façam passo por passo. Tipo, no início vocês vão acabar demandando muito tempo em resolver esses probleminhas, mas a partir do momento que vocês deixam isso no modo automático em que vocês conseguem já ter uma percepção de que esses são os passos necessários para construir um caso, isso vai se tornar fácil. Vai ser, tipo, fluido. Às vezes, naquele tempo de preparação que tu está com a tua dupla e aqueles três minutinhos que vocês estão conversando ou aqueles três minutinhos que vocês têm para pensar nas ideias, essas etapas, elas vão ser naturais para vocês. Pensar, ok, esse é o status quo, eu quero resolver qual o problema e por que que o nosso caso, esse é fundamental. Às vezes a gente consegue completar o passo 1 e o passo 2, mas não necessariamente o caso 3. O que é? Porque só o meu caso resolve o problema do debate. Isso realmente é a parte mais difícil, mas quando vocês conseguem dar essa delimitação, que fundamentalmente seria interessante vocês fazerem isso no sexto minuto do debate de vocês, que é, ok, eu consegui explicar o primeiro passo, qual o status quo, que seria o framing, o enquadramento do debate. O 2, o que a moção quer resolver, que é o argumento de vocês, é a proposição que vocês estão trazendo para solucionar esse problema. E 3, por que que necessariamente, que essa é a meta-análise, o nosso caso vai resolver esse problema. Pode até mesmo vir já em alguma instância nos primeiros ministros, ou nas primeiras ministras, mas de forma geral, normalmente quem vai responder o ponto 3 é o adjunto e o we. Certo? Deixa eu ver aqui se tiver alguma dúvida, tan, 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 princípio, não? Próximo passo. É o passo no mesmo texto. O que um argumento precisa. Essa é a parte bem legal. Então percebam, quando vocês conseguem descobrir o que um argumento precisa, vocês rest in peace. R-I-P. Sacou? Essa capacitação eu vou tentar criar o máximo possível de anagramas para vocês conseguirem lembrar de forma mais fácil, como se fosse, tipo, um cursinho de o que vocês precisam fazer no debate e o que vocês precisam fazer em cada passo. Então prestem atenção e lembrem desses anagramas que vai ser bastante útil para vocês. Então, o que um argumento precisa? Um, ele precisa de relevância. Por que isso importa? Se vocês não conseguirem responder o porquê que isso importa, vocês já não vão conseguir seguir para os próximos passos. Então, lembrem. Por que o que eu estou falando é importante? Por que necessariamente Deus disse que esse argumento vai resolver o problema que a gente está tentando tratar aqui? Então, isso é importante. Qual é a relevância de vocês agirem de tal medida, determinarem ou se apegarem a tal valor ou necessariamente porque para um agente é mais importante fazer algo A, B ou C? Beleza. Segundo passo. Impacto. Qual é... E daí? Ok, isso importa? Tá, mas e daí? Qual é o resultado disso? Sério, se vocês estiverem pensando em algum argumento, vocês chegarem no status dele e falarem e daí? Se vocês não conseguirem responder isso, e daí? Tá ligado? Tanto faz. Tudo que tu falou não serve para nada porque ele não tem impacto. Então, por mais que o mecanismo funcione, a gente vai chegar ali na parte do mecanismo também, por mais que ele tenha alguma relevância, qual é o impacto disso? Isso vai mudar o quê? E, fundamentalmente, lembra daquele exemplo do Robocop e dos policiais robôs? Qual é a plausibilidade? Tu tá falando, explicando ali uma coisa muito mirabolante. Tipo, tá tirando, pô? Como assim que o robô vai resolver o problema da segurança pública no Rio de Janeiro? Isso não faz nem sentido. Então, se um argumento ser útil, ele precisa ser relevante, ele precisa ter impacto e ele precisa ser plausível. Então, quando vocês têm essas três coisas, vocês matam o debate. Então, por isso, o rest in peace. Beleza, acho que o terceiro passo ficou bem claro e explicadinho. Vamos pro AD no terceiro passo. A gente também tem que lembrar que existem três tipos de argumentos, ou melhor, desculpa, cinco tipos de argumentos gerais que vocês vão encontrar em todo o debate e, de forma geral, eles não vão fugir muito disso, que é sempre o MCLEN. Então, toda vez que vocês estiverem pensando num caso de vocês, em argumentos necessários, lembrem do MCLEN, que é a moralidade, o custo-benefício, a legitimidade, a eficácia e a necessidade. Se vocês conseguirem lembrar do MCLEN toda vez que vocês forem debater, vocês nunca vão ficar sem caso. Então, tipo de argumento moral? Ah, tá, a gente tem que defender a autodeterminação dos povos porque ela é mais relevante, enfim. Eu não vou, tipo, me adentrar muito nos tipos de argumento, mas só pra ter um exemplo claro, assim, pra ficar prático essa parte da explicação. Então, um argumento moral é algo que dá valor pra alguma coisa, é algo que dá legitimidade, é alguma coisa que faz se crer. Uma coisa importante sobre um argumento moral é o seguinte, que toda vez que tu faz um argumento moral, vocês têm que convencer o juiz ou a plateia ou, enfim, a outra bancada que eles já acreditam em alguma coisa e por que aquela coisa é relevante. Tipo, ah, vamos pegar um exemplo bem mais ou menos, que é o direito à vida. Digamos que o direito à vida é um argumento moral supremo, tá ligado? Então, todo mundo acredita que as pessoas têm direito a viver. Então, eu só preciso provar pra ti por que aquilo é relevante e por que é plausível utilizar esse ponto, esse tópico pra minha argumentação. Certo? Custo-benefício é um trade-off econômico. O que que é? Então, é mais eficiente, ou melhor, ele tem, é mais vantajoso, dá mais resultado, ele traz mais benefícios quando você faz A por B. Custo-benefício é um dos mais fáceis de provar. Legitimidade. Ah, beleza, a gente tá falando de intervenções militares em países que estão sofrendo uma ditadura. É legítimo que nós vamos lá pra resolver o problema deles, que essa organização internacional tem mais legitimidade do que outros países, enfim, lá lá lá. Ou argumentos de justiça, tipo, ah, o judiciário, ele deve sim legislar ativamente porque ele conhece as leis, ele está ali disposto no dia a dia jurídico do país, enfim, lá lá lá. Legitimidade também é bem razoável, é mais um, quase um argumento de autoridade, mas lembrem, é diferente de um argumento de autoridade. Ponto. Eficácia. Eficácia é o mais simples, é literalmente, como é que eu posso dizer, é utilitarismo. O que que é mais eficiente? Eu passar o bonde em cima de cinco pessoas ou passar o bonde em cima de uma pessoa? Vocês têm que provar o que que é mais eficiente. Então não é muito complicado, assim, é mais prática, desses cinco é o mais fácil. E também a necessidade. Olha só, a gente está em um status que a gente precisa fazer uma reforma agrária. Se a gente não fizer essa reforma agrária, não vai ter comida para todo mundo. A gente vai continuar destruindo a natureza e a gente não vai conseguir alcançar os meios necessários para chegar a uma sociedade igualitária. aí o que acontece quando tem esse argumento da reforma agrária? O golpe militar. Não, mas boa. Mas assim, só para um contexto histórico para vocês pensarem um contrafactual que quando a gente tem esse argumento de necessidade, é necessidade para quem? Então é bastante importante lembrar e ter cuidado com esse tipo de argumento. Deixa eu ver aqui. Ok, nenhuma pergunta. E, certo, eu acho que dos tipos de argumento a gente também pode fazer uma capacitação específica sobre cada um deles, enfim, só para ficar mais claro, mas como eu disse, essa é uma análise geral. O que é bastante também importante lembrar é que a partir do momento que vocês têm esses argumentos, vocês têm que desenvolver a estrutura deles, que é quais são os passos que formam o argumento. Esse aqui talvez seja o ponto que a gente vai demandar mais tempo, mas que vai ficar bastante interessante para vocês perceberem. Ok, qual que é... Ah, uma coisa que eu esqueci de falar no início da capacitação. Se vocês querem construir um caso legal, utilizem canetas coloridas. Essas canetas são bastante úteis para fazer o seguinte, vou pegar só uma delas para dar o exemplo. Vocês vão pegar e quando vocês estiverem escrevendo o argumento de vocês, escolhe a cor preta e escreve qual é a afirmação de vocês. Eu vou resolver o problema da fome mundial. Ó, e é importante, quando vocês estiverem fazendo a afirmação, muitas vezes é importante que vocês deem o título do argumento de vocês como o impacto, o que isso quer dizer. Então, eu quero resolver, digamos, o problema da segurança pública no Rio de Janeiro. Então, o nome do meu argumento é criar milícias armadas das pessoas que estão dentro dessas comunidades. Então, milícias armadas vão resolver o problema da segurança pública porque mais armas geram mais segurança. Várias aspas, pelo amor de Deus. Então, esse é o nome do argumento. Então, percebam que quando vocês conseguem, nem sempre vocês vão conseguir colocar o nome do impacto de vocês como o nome do argumento. Mas, de forma geral, é bastante funcional quando vocês conseguem fazer isso. Mas, ok, depois que vocês têm o nome do argumento de vocês, vocês precisam de uma explicação. Muitas vezes a gente dá vários feedbacks de, ah, faltou análise, faltou análise. O que é faltar análise? É você conseguir explicar como as coisas se sucedem. Então, percebam, a gente tem dois tipos de análise. Tanto a vertical quanto a horizontal. Qual que é a vertical? Então, A gera B, que gera C, que gera D. Então, é uma sequência lógica. Muitas vezes a gente pode acabar caindo na falácia do ladeiro escorregadia, que é, quando vocês simplesmente tiram o passo B, o passo C já não faz mais sentido. Então, é uma sequência de informações que, se elas não estiverem bem encadeadas, elas vão acabar gerando uma falsa percepção de correlação e uma falsa concepção de causalidade. Outro ponto também que é interessante é a horizontal. A, a partir do mecanismo X, gera B. Então, às vezes, o salto lógico está exatamente em não explicar o porquê o X funciona. Talvez aqui um exemplo fosse mais prático, mas eu vou tentar ser o mais abstrato possível para que essa informação ela caiba em diversas situações. Então, essa explicação horizontal é exatamente uma percepção onde passos que tu vai preencher na tua argumentação, na explicação de como aquilo funciona, que vai gerar o efeito esperado. Então, é mais fácil tu argumentar de forma horizontal justamente por quê? Porque se um daqueles passos no vertical não fizer sentido ou ele não for suficientemente explicado, ele vai invalidar o restante da sua tese. Porém, quando você tenta fazer uma argumentação horizontal, se simplesmente vocês não conseguem preencher muito bem o X, vocês criam um vácuo, vocês criam exatamente o que a gente chama de salto lógico. Então, são esses dois tipos de explicação possíveis, podem ocorrer outros, mas esses são os dois básicos que eu consigo explicar agora para vocês para ficar de forma objetiva essa capacitação. Beleza, essa explicação também é importante perceber, faltou até um ponto ali que eu não coloquei, mas que eu vou explicar agora aqui de forma prática, que é, um, quem ou o que está envolvido. O que vocês vão escutar bastante, chama stakeholder, mas basicamente é o grupo de interesse. Então, quando vocês estiverem fazendo essa explicação, vocês têm que mostrar quem são os envolvidos, por que que necessariamente aquela é o público, porque aquilo é importante. E percebam, todo esse contexto de como se cria um argumento, ele sempre vai estar baseado numa coisa que chama enquadramento, que é o que chamam de framing, que é, basicamente, é onde esse argumento funciona. Depois vocês vão ver o desenho, e quando vocês verem o desenho, tudo isso que eu estou explicando vai fazer sentido, porque vai ficar literalmente assim, vocês não entenderam? Eu preciso desenhar? E eu desenhei, e vocês vão entender. Então, é importante vocês perceberem que toda vez que a gente está argumentando, a gente tem que sempre estar defendendo algo para alguém. Sempre vai existir um grupo de interesse que vai estar envolvido naquela fundamentação, nessa explicação e nessa análise que vocês estão construindo. Outra coisa também importante que foi que eu não escrevi ali que eu acabei esquecendo, mas eu agora lembrei é lá agora, é qual é a urgência disso. Isso é para agora ou é para depois? A gente tem, por que diabos a gente está precisando fazer isso? Então, é sempre necessário que vocês consigam contextualizar o porquê em alguma instância isso tem que ser feito agora, se a gente tem urgência para resolver esse problema ou é fundamental que a gente se programe para fazer isso, que é aquela relação de curto prazo e longo prazo. Vocês estão aqui resolvendo um problema porque caiu a ponte e a gente precisa fazer com que a Ilha de Florianópolis tenha conexão com o continente? A gente tem que resolver isso rápido. Por quê? Porque senão a gente não consegue ter o fluxo de pessoas, a gente não consegue que venham mercadorias, lá, 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 lá. Mas, é outro cenário. A gente precisa ter mais uma ponte em Florianópolis. Por quê? Porque o fluxo de trânsito tem a tendência a cada vez mais, mais pessoas entrarem na ilha e mais necessidade de entrar caminhões com mercadorias, enfim, percebam. É o mesmo argumento sobre a ponte. Uma relevância é entre a gente ter uma ponte quebrada e outra relevância é que a gente tenha duas pontes. Percebam. É o mesmo argumento com duas análises temporais diferentes. Então, toda vez que vocês criarem um argumento de vocês, lembrem de que vocês estão resolvendo ou um problema a curto prazo ou um problema a longo prazo. Tem alguma relevância ter, tipo, soluções a médio prazo? Ok. Não é muito recorrente, mas se vocês conseguirem criar alguma coisa ou principalmente, tipo, bolar aquela extensão marota que vocês estão totalmente secos, talvez o médio prazo seja interessante. O que é o médio prazo? É, tipo, uma forma gradual. Enquanto a gente reforma a ponte que está quebrada, a gente já começa a construir outra. Meio que, tipo, é meio cinzenta essa área, mas não é aqui o ponto que eu vou me estender muito. Beleza. Outra coisa aqui é, tipo, é fundamental. Tipo, ok, eu falei várias coisas que são fundamentais, mas essa aqui é, tipo, o supra-sumo, que é o que são mecanismos e por que que eles são fundamentais pros argumentos de vocês. Mecanismos são coisas que não se refutam. São explicações genéricas e explicações fundamentais que a bancada aposta não vai contestar vocês. Digamos assim, até, inclusive, acho que uma das próximas capacitações vai ser capacitações sobre mecanismos porque elas são bem necessárias. O que que é? É basicamente o motor do argumento de vocês. Então, vamos dizer assim, o mecanismo de que as pessoas, quando elas sentem medo, elas têm mais tendência a agir na defensiva. Vocês não vão contestar que pessoas com medo agem na defensiva, mas você tem que provar outro mecanismo porque aquilo é relevante. Tipo, um mecanismo econômico é o custo-benefício. Então, é o trade-off. Se a gente tem que escolher fazer uma ponte agora ou fazer uma ponte depois, eu vou ter que gastar dinheiro. Esse dinheiro vai ter que ser aplicado em uma situação só. Então, é muito fundamental que vocês percebam que esses mecanismos é o que dá plausibilidade pro argumento de vocês. É aquilo que é literalmente é o motor do argumento de vocês. Sem o mecanismo, vai parecer que vocês estão inventando o motivo porque aquilo funciona. Então, o porquê o argumento de vocês funciona tá ligado no mecanismo. Tem diversos tipos. Tem mecanismo psicológico, tem mecanismo econômico, tem mecanismo político, tem mecanismo social, tem mecanismo midiático. Tipo, um exemplo de mecanismo midiático que eu consigo lembrar agora de bate-pronto. É, a partir do momento que vocês estão nas redes sociais e que vocês colocam os dados de vocês lá, dando like, compartilhando publicação, se inscrevendo no canal e deixando um joinha, vocês acabam gerando insumos para que as redes sociais e aqueles algoritmos continuem gerando conteúdo e continuem gerando publicações que estão atreladas a vocês. Então, esse é o mecanismo da mídia que, a partir do momento que vocês inserem as informações de vocês nas redes sociais, essas redes sociais têm a tendência a continuar gerando informações similares para vocês, justamente porque este é o mecanismo que gera esse tipo de resultado na argumentação, sacou? Então, é mais ou menos essa pegada. Depois a gente vai fazer uma capacitação mais específica sobre isso, porque agora essa é a capacitação sobre construir o caso. Então, eu estou elencando coisas importantes. Beleza, outro fator que dá bastante relevância para o caso de vocês dentro de um debate é o exemplo. Percebam, o exemplo é a aplicação, a metáfora, a analogia. Então, não necessariamente eu preciso de um exemplo prático, porque vamos pegar um caso de uma argumentação moral. Muitas vezes eu não vou ter um exemplo prático de como uma argumentação moral funciona, mas muitas vezes a gente pode usar o exemplo do Pazinho em um debate treino que era do Dora Aventureira. Ah, é porque a Dora Aventureira vai lá e faz A, B e C e ela consegue desvendar o mistério junto com o Diego. Então, não necessariamente vocês precisam ter um exemplo real. Vocês podem criar uma analogia, uma metáfora, que nem aquela metáfora da capacitação que eu fiz sobre usar a bota. Porque, sobre economia política, quando você analisa só a política e não analisa a economia, é como se estivesse fazendo uma trilha com uma bota só calçada. Aí tu pensa, não, olha só, meu pé direito aqui deu tudo certo, olha, não tem um machucado. Aí tu olha o pé esquerdo e tá todo esfolado, todo machucado. Então, essa é a analogia pra provar, em alguma instância, por que se deve utilizar a economia política de forma correlata. A economia e a política junto, porque tu veste os dois pés da bota e aí tu consegue desvendar o mundo social através dessa chave de análise. Sacou? Então, analogias são interessantes e fundamentalmente metáforas também são fundamentais. Só que percebam, se vocês não fizerem uma metáfora suficientemente plausível, vocês só gastaram o tempo da argumentação de vocês e não deu pra nada. Então, sempre tenham cuidado em fazer análises sobre metáforas e analogias. E, por último, a importância e a relevância. Isso aqui também tem alguma instância atrelada ao impacto. O impacto, ele vai ser relevante ou vai ser importante. Então, é sempre fundamental vocês fazerem comparativas na hora de mostrar o impacto de vocês. Por quê? Ok, o exemplo da Ferrari. Eu tenho a Ferrari incrível lá, o impacto dela é que daí eu chamo mais atenção quando eu chego nos lugares, eu tenho mais conforto quando eu dirijo o meu carro, se eu preciso viajar eu tenho uma aceleração maior e eu chego mais rápido nos lugares. Ok, e por que isso é relevante? Porque eu sou uma pessoa que tem uma autoestima baixa, eu quero ser notado, porque eu tenho, tipo, dor nas costas e o banco mais confortável do meu carro caro faz eu me sentir melhor dirigindo porque eu preciso passar mais tempo na estrada e eu preciso ir pra lugares porque eu sou representante comercial então eu preciso que o carro seja mais rápido. Percebam que eu só falar quais são essas relevâncias e a importância disso não é necessariamente suficiente pra ganhar, pra fazer com que esse argumento seja útil. Mas quando eu dou uma explicação, cara, percebam, eu gastei nem dois segundos pra provar o porquê que ter um carro mais confortável é melhor pra minha saúde. Por quê? Eu tenho problema nas costas e um banco mais confortável faz com que eu consiga passar mais tempo dirigindo. E por que eu preciso passar mais tempo dirigindo? Porque essa faz parte da minha profissão. Então, se eu preciso passar mais tempo dirigindo, também é vantajoso pra mim ter um carro mais rápido. Certo? Então, em comparação com o Fusca, é melhor eu ter uma Ferrari. Sacou? Então, a importância e a relevância estão calcadas nesse sentido. Deixa eu ver aqui se temos alguma pergunta... Nenhuma, beleza. Vamos aqui pro próximo passo. Esse é o adendo ao próximo passo. Beleza. Isso é sobre o impacto. O impacto, às vezes, é difícil. Tá ali pensando no argumento de vocês, mas assim, porra, o que eu vou colocar de impacto? Sempre lembrem da porra. É o sperm, que é social, político, econômico, religioso e moral. Mais um anagrama aí pra vocês lembrar. Então, quais são? RIP, que o argumento tá morto, o MCLEN, que são os tipos de argumento, e o sperma, que são os tipos de impacto. Então, percebam que sempre os impactos vão estar relacionados ou ao âmbito social, ou ao âmbito político, ou ao âmbito econômico, peraí que a moto tá passando, valeu, cara, ou o âmbito religioso, ou até mesmo o âmbito moral. Então, parece até um pouco redundante ter um argumento moral que tem impacto moral? Não necessariamente, porque é exatamente um dos fatores possíveis pra vocês construírem impactos. Ok, que argumentos morais não necessariamente precisam de impactos, porque elas, tipo, são intuitivos, mas pegando os outros casos de argumentos econômicos, argumentos de custo-benefício, de urgência, de autoridade, a gente tem aqui essas perspectivas de que, ok, como o meu argumento ele vai alterar o status quo da sociedade, como ele vai fazer a política ser diferente, como a gente vai fazer com que economicamente seja mais eficiente, que a gente crie mais investimento, que a gente consegue criar mais estabilidade, a gente conseguir alcançar o desenvolvimento social, ou sair da semiperiferia do capitalismo, enfim, percebam, todas essas perspectivas são impactos fáceis de vocês lembrar, então toda vez que vocês estiverem na mão, eu falo assim, caralho, o que eu vou fazer para lembrar os impactos? Lembrem que, porra, eu tenho algum impacto. Pegaram o trocadilho, desculpa os palavrões, mas aí fica mais fácil de vocês lembrar. E também, quando vocês pensarem nos impactos, de novo, lembrem, curto prazo, longo prazo, como isso vai resolver algo é urgente, ou resolver algo que é necessário para a manutenção da sociedade, ou urgência e planejamento, que é o impacto curto prazo, longo prazo. Então, os tipos de impacto são bem fáceis de lembrar, mas não necessariamente fáceis de aplicar, como eu mostrei. Porque não adianta só dizer, ah, vai ter impacto social. Hum, qual? Por quê? Qual a relevância disso? Quem está sendo afetado? Então, sempre lembrem que, tipo, por mais que sejam categorias específicas de como as coisas funcionam, vocês precisam lembrar que isso tem que necessariamente criar uma pontezinha do A para o B. Esse é literalmente o X, entendem? Então, eu tenho um argumento de custo-benefício que tem impacto social. Ok, onde é o X? O X é o mecanismo. É por que aquilo funciona e por que aquilo é necessário. Beleza, e agora a gente chega até o fim da nossa capacitação, que foi bastante objetivo, eu achei que até ia demorar mais, mas acho que ficou bem claro. Então, eu vou explicar esse desenho que é feito no Pinting, desculpa aí pela minha falta de habilidade no Photoshop, mas eu acho que ele é bem útil. Eu não sei se vocês veem meu mouse, mas espero que sim. Eu vou tentar circular aqui, mas eu vou tentar ser ilustrativo também. Ok, o que vocês querem fazer no debate? Vocês querem construir um caso. O caso é esta linha vermelha que está em volta dessas coisas que eu expliquei. Então, percebam, o caso de vocês é um caso econômico. Qual é o enquadramento? A gente vive no Brasil que é um país com muita desigualdade social, que ele está na periferia, na semiperiferia do capitalismo, que ele não é nem muito desenvolvido em questão industrial, mas ele também não é totalmente dependente dos outros estados. Esse é o meu enquadramento. Quem é o grupo de interesse? O grupo de interesse é a sociedade civil no Brasil, principalmente o empresário de classe média que está ali tentando empreender, criar o seu negócio, mas ele não consegue competir com, sei lá, a Amazon, competir com a GM, não consegue competir com grandes empresas como a Samsung. Ok, qual que é o meu argumento? O meu argumento é que se nós começarmos como o Estado brasileiro fornecer empréstimos para esse pequeno empresário que quer desenvolver, ele quer inovar, a gente vai ter a possibilidade dele começar a competir com o mercado internacional. Então, o que isso quer dizer? Que a longo prazo, a partir do momento que a gente está investindo no pequeno empresário, dando, tipo, os meios necessários, dando insumo para luz, dando insumo para transporte, dando subsídios necessários para que ele consiga desenvolver o seu próprio negócio, a gente vai ter mais proximidade de competir com o mercado internacional. E a partir do momento que a gente já está em um patamar competitivo suficiente, a gente vai poder diminuir esses subsídios a longo prazo. Então, digamos, hoje eles têm 20% de estímulo do governo para empreender. A partir do ano de 2021, esse estímulo vai diminuir 1% por ano. Então, em 2022 vai ser 19%, em 2023 vai ser 18%. Então, progressivamente, a gente vai estar equalizando esse investimento do governo. Então, o que eu provo aqui é que a partir do que a gente quer que o Brasil se desenvolva, que a gente saia da semiperiferia do capitalismo, que faz com que a gente seja dependente e que a gente acaba gastando muito dinheiro em importação e a gente começa a desenvolver o nosso próprio mercado interno, estimulando as pessoas que moram no Brasil a empreender e gerar mais empregos, a gente precisa de alguma medida ter estímulos do governo para fazer com que esse empresário consiga concorrer com as empresas internacionais. E quando ele faz isso e quando ele empreende, ele cria mais empregos. Por quê? Porque quando ele cria uma nova marca de celular e ele está desenvolvendo tecnologia, ele está tanto empregando as pessoas que vão montar esse celular na indústria, como também as pessoas que vão desenvolver essa indústria. Então, ter estímulos governamentais para o desenvolvimento tecnológico do país, ele é ótimo, porque ele faz com que a gente consiga, que a classe média consiga gerar novas empresas, gerando empregos para tantas pessoas que têm pouca escolaridade quanto as pessoas que têm alta escolaridade. E qual o resultado disso? A gente gera mais PIB, a gente gera mais desenvolvimento social para o país, porque a gente acumula mais impostos e esses impostos podem ser convertidos tanto para pagar esse empresário, tanto quanto para desenvolver mais educação, para a gente ter tecnologia mais de ponta, mais ensino técnico para fazer com que as pessoas consigam trabalhar melhor nessa indústria ou até mesmo desenvolver melhores cargos de emprego e mais capacitação para que as pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho. Então, percebam, eu passei agora provavelmente uns quatro minutos explicando como o meu caso resolve o problema da desigualdade social no Brasil. Entenderam? E eu passei por todas essas etapas. A gente tem o enquadramento que o Brasil é um país na semiperiferia que é dependente em alguma instância e acaba gastando muito dinheiro em importação. A gente tem o grupo de interesse que é o pequeno empresário ou até mesmo as pessoas de baixa escolaridade ou as pessoas que saem da faculdade. A gente tem uns argumentos que é a construção de um mercado doméstico e a fomentação opa, e aí, cara, vai participar também da capacitação hoje? E a fomentação ao desenvolvimento de tecnologia. Percebam, é plausível. Eu estou dizendo que o cara vai gerar emprego para criar uma nova marca de celular. E a gente tem um exemplo que a partir do momento que a gente está dando esses estimulos para as pessoas elas são possíveis de arrumar emprego e desenvolver PIB e desenvolver imposto fazer com que a gente como país ganhe em alguma coisa. E fundamentalmente tudo isso o enquadramento o argumento sustenta a minha tese que é gastar dinheiro protegendo o empresário doméstico faz com que o país se desenvolva. E tudo isso é um caso econômico. Sacaram? Então, quando vocês construírem o argumento de vocês, quando vocês estão falando em construir um caso, vocês vão pegar o caso, ele não é o argumento de vocês. O caso é a conjunção entre o enquadramento, o grupo de interesse, o argumento e a tese. A tese é basicamente o nome do argumento de vocês, é o que vocês estão defendendo. Essa tese, ela pode, ok, não ter exemplos. Percebam que se a gente tirar esta parte da coluna que sustenta o caso de vocês, ela ainda consegue se sustentar. Talvez não fique tão claro e tão bonito, ok, mas ela fica ainda plausível. Porém, se a gente tirar a plausibilidade, a gente tirar a base do argumento. E aí faz com que ele seja mais facilmente derrubado. Por quê? Porque ele não tem uma base. E fundamentalmente, para que vocês vão criar um enquadramento no debate? Por que vocês criam um contexto? Por que vocês vão falar que o status quo é A, B ou C? Porque é ele que vai sustentar todo o caso de vocês. Ok, a gente pode tirar o enquadramento dali e vocês ainda vão ter a plausibilidade, o argumento, a tese, lá, lá. Porém, o que vai, tipo, tornar funcional o caso de vocês é o enquadramento. E fundamentalmente, por óbvio, se vocês tirarem o argumento, o exemplo, a plausibilidade, o enquadramento, a tese de vocês vai cair em cima do grupo de interesse. Ela não vai ser útil. E, olha, não, percebam, o mais legal ainda desse desenho, a gente construiu tudo isso, mas se não tem um grupo de interesse, para que que o teu argumento está ali, sacou? Qual que é a utilidade dele se ele não está atingindo ninguém? Sacou? Ele não está sendo útil para ninguém. E essa é a última parte da construção do caso. Vocês criaram tudo isso. Vocês são o primeiro membro do governo ou o primeiro membro da oposição. Vocês têm um caso incrível. Mas cadê a comparativa? Sacara? Cadê o outro desenho de tese, de argumento, de enquadramento que vocês vão bater e fazer a prova real. Sacou? Então, de forma geral, essa foi uma capacitação sobre construção de caso que ela é bastante simples, ela foi bastante teórica, obviamente, e que ela tem um desenho muito prático para quando vocês criarem um argumentinho de vocês, vocês pensarem nesse sistema de vocês têm o argumento, vocês têm o exemplo, vocês têm a plausibilidade, vocês têm o enquadramento, vocês têm a tese de vocês e tudo isso é um grande caso. E esse é o caso que vocês estão vendendo para a dedicação. Às vezes, vocês podem ter dois casos, tipo um caso econômico, um caso político, mas dá para ganhar o debate com um caso só. Mas percebam, vocês até podem ganhar um debate com um argumento só. É difícil? É difícil. Mas aí pensem que ao invés da gente ter um pilarzinho, vai ter que ser um pilar muito largo, vai ter que ser uma argumentação de muitas etapas, vai ter uma argumentação de muita profundidade. Então, percebam, vocês conseguem botar até mais um pilar ali, só que toda coisa que vocês estão argumentando, vocês vão gastar tempo para isso. Então, dois argumentos é interessante, é funcional o suficiente. Um argumento é útil, mas é difícil. Teres argumentos vocês demandam muito tempo e às vezes não é suficientemente capaz de explicar tudo. E, no geral, se vocês não conseguem juntar todas essas coisas em uma tese, ou melhor, em um quadro só, em um caso só, talvez não seja útil. Por quê? Ok, a gente construiu aqui os argumentos, tem aqui o enquadramento, tem um grupo de interesse. Tá, e daí? Qual que é o caso? O que vocês estão tentando provar? Qual que é a meta-análise? Porque a meta-análise não vai ser feita no exemplo de vocês. Não vai ser necessariamente feita no grupo de interesse, e nem mesmo usando os argumentos. A meta-análise vai ser feita usando o caso, o caso que resolve o debate. Não é o argumento que resolve o debate. O argumento, ele é só parte para sustentar a tese de vocês para que vocês tenham um caso para resolver o debate. Certo? Deixa eu ver aqui, então, se vocês têm alguma pergunta. Ok, acredito que não. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar... Sim, eu vou mandar o desenho no zap, não tem problema. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer agora no chat, que eu estou observando. E, se não, a gente já encerra a live por aqui. A gente teve aí uma capacitação de 50 minutinhos, milagre, porque normalmente as capacitações demoram tipo uma hora e meia, duas horas, então acho que foi bem útil, bem prático. E também dá para assistir no Vs2, eu acho. Isso eu não falei muito rápido, mas isso eu falei também em paciência, né? Pelo menos já está no Vs2 automático. Certo, galera? Então, é isso aí. Qualquer coisa que vocês tiverem de dúvidas, mandem lá no grupo do zap, mandem aqui nos comentários também, para caso vocês assistirem essa capacitação em outro dia, em outro momento. E acredite-se em isso. Espero que vocês tenham aproveitado e forte abraço. Valeu! Valeu!